Queridos amigos e irmãos, já o mês passado eu usava a comparação da Lua e do Sol para falar da relação entre Cristo e a Igreja. No programa de hoje, gostaria de falar das fases lunares. Elas nos ajudam a falar também das fases que perpassam a caminhada da Igreja. Aqui gostaria de deixar falar, em primeiro lugar, Santo Ambrósio. Ele dizia, não é pouca coisa a luz que Cristo escolheu como seu símbolo que representa a imagem da amada Igreja. Justamente, a Igreja assemelha a Lua. Ela também resplandece em todo o mundo e, iluminando as trevas do tempo presente, exclama, A noite está passando, aproxima-se, enfim, o dia. Mas enquanto a Igreja percorre as estradas do céu na noite, ela deve partilhar as penas da Lua. Na alternância de luminosidade e escuridão da Lua, se dá a historicidade da Igreja, perpassada por altos e baixos, que alterna períodos de esplendor e períodos escuros, momentos de visibilidade e momentos de insignificância, tempos de atração e tempos de rejeição. As fases lunares dizem a instintiva mudança do sentimento humano, A mutabilidade da Lua, o reaparecer da parte humana, demais humana, o alternar-se do bem e do mal, o mistério do coração do homem, atingido por todas as tentações e ilusões. Santo Agostinho vê a Igreja simbolizada pela Lua, porque a luz, nesta vida mortal, oprimida pelas preocupações e pelo cansaço, caminha ainda distante daquela Jerusalém, cujos moradores são os anjos e os santos. Aqui a Igreja caminha peregrina, na escuridão e no pranto, às vezes obscura, às vezes resplandecente. Obscura na realidade corpórea da sua manifestação histórica, luminosa em vez na irradiação íntima daquela luz que somente Deus vê e que algumas vezes também aqui embaixo é visível nas obras dos crentes. Quando falamos de fases lunares, nós lembramos, por exemplo, o Novilúnio. O que tem a ver isso com a Igreja? É exatamente no momento em que a Lua desaparece no horizonte que ela se prepara para apresentar-se mais bonita e mais nova. Parecia morta e eis que ela ressurge capaz de crescer e de iluminar. Assim também a história da Igreja, ela fala dos nossos momentos de escuridão, quando parece no ponto de desaparecer, mas depois registra surpreendentes retomadas de visibilidade e de influxo. O renovar-se da Igreja acontece quando desaparece, nas noites, nas suas provações mais duras, quando abandona a pretensão de ser ela mesma a luz e retorna às fontes do seu esplendor, isto é, o sol de justiça, por ela procurado na derrota, no pranto e no luto. É então que as suas energias se renovam. Na noite escura, ela procura o seu Senhor, presta atenção à sua voz, coloca toda a sua confiança nele, se deixa iluminar pela sua luz. pode assim retomar o seu caminho mais humilde e mais confiante, que ilumina mais, porque se deixa iluminar muito mais, mais forte, porque irradia a energia do sol que percorre a estrada como um gigante. A Igreja, a semelhança da Lua, parece decrescer, enquanto não diminuiu a ansiedade. Sombras escuras podem escondê-la, mas ela não pode esvanecer. Diminui por causa da queda de um ou do outro nas perseguições, mas só para conseguir, na confissão dos mártires, a plenitude do seu esplendor, para que, irradiada pela glória do sangue vitoriosamente derramado por Cristo, derrame sobre toda a terra a sempre mais fúlgida luz da sua devoção e da sua fé. Assim afirma Santo Agostinho, que coloca em evidência o duplo valor da perseguição, da tentação, das dificuldades, que podem contribuir tanto para o obscurecimento, quanto para o esplendor da Igreja. No obscurecimento, no esquecimento, na insignificância, a Igreja se fortalece, porque pode compreender e viver o escândalo da cruz, isto é, a aceitação da morte para que brote a vida, a necessidade de obscurecer-se para retomar novo vigor, e, acima, apresentar-se de novo, capaz de nova luz. Outra fase lunar é o plenilúnio. A data da Páscoa é celebrada no plenilúnio, depois do primeiro mês do ano lunar. A Páscoa diz a vitória da vida sobre a morte, o triunfo da luz sobre a escuridão. O plenilúnio pascal, radiante e alegre, diz que a Igreja alcança toda a sua vitalidade e se recobre das esplendorosas vestes da salvação, quando reflete como nunca o esplendor da vida nova dos batizados, a alegria do crente pela certeza da futura ressurreição. Nunca a Lua é bonita como no plenilúnio. Nunca a Igreja é alegre como quando se deixa iluminar pelo seu sol que ressurge para conduzi-la à ressurreição. Todo o plenilúnio projeta para o plenilúnio eterno, quando depois da sucessão de fases de escuridão e de luz, de dor e de alegria, de angústias e esperanças, se assistirá ao surgir da luz perfeita no grande dia do plenilúnio definitivo, para ficar sempre com o sol. A meta do mistério da Igreja é a ressurreição da carne, que começa com a regeneração batismal realizada na Igreja e a qual a Igreja orienta o olhar dos fiéis como a primeira e última realidade. E eis que o plenilúnio se torna sinal e anúncio da eterna joventude da Igreja, que leva além dos acontecimentos humanos. O ser humano nasce, cresce, chega à plena maturidade, supera o ápice da vida. Aos poucos, se esvai, envelhece, morre, desce no túmulo, mas nele, inserido na Igreja, se realiza o mistério da lua, porque ao envelhecimento deste corpo, surgirá a eterna juventude da regeneração e da ressurreição. A Igreja é, desde agora, revestida da joventude que não envelhece. Ela nunca define, é eternamente jovem, porque é associada ao mistério de Cristo vencedor. A lua continua o seu curso até o dia do plenilúnio eterno. Olhar a lua, olhar a lua e continuar a sonhar. Coloca, querido irmão, entre os teus sonhos, aquele de compreender o mistério da lua amada e iluminada pelo sol. Seu sol, Cristo Senhor, amou a lua, a igreja, a sua esposa, quer dizer que ela é preciosa. Pede, pois, de amá-la também tu. Olhe a lua e alegra-te porque, nas suas fases, tu vês a tua história, arrancada da força do destino e orientada para o plenilúnio eterno. Olhe, meu irmão, para a lua. Quando, nos plenilúnios serenos, ri entre as ninfas eternas que pintam o céu por todos os seios e alegra-te porque o seu riso eterno será o teu riso. E Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.